Mega inauguração, exclusivo, Lounge Pia, do nosso amigo Wellington Guedes, dia 6 de março, rua Pio 12, número 368, setor Santa Maria, chapa e col, P.J. Presidente, P.J. Exino, R.V., P.J. Marcos, Araújo e P.J. Caminho. O D.V. é disso que ela gosta, só tá pelo eu vou soar, dessa voz torta. O D.V. é disso que ela gosta, só tá pelo eu vou soar, dessa voz torta. Tá pelo eu vou soar, tá pelo eu vou soar, tá pelo eu vou soar, dessa voz torta. Pete rocha afilando, chutei o barraco, fingi que eu nasci hoje com a história e capa garria. P.J. ela vem jogando, vem jogando, rápido, e ela vem jogando, vem jogando, здоровo, rápido, e ela tá jogando, vem jogando, vem jogando. Toma, 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 só botada, catucada, violenta O DJ DN é o cara sem limite Víciei Produções e Eventos Os menino da quebrada anda muito violento Hipno ao mudar no baile nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá parevoso no rapão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá parevoso no rapão dessa gostosa Tá parevoso, tá parevoso, tá parevoso no rapão dessa gostosa Pede marcha afilando Chutei o barraco, fingi que eu nasci E o DJ com histórica pra ganhar e ela vem jogando Vem jogando rápido E o DJ com histórica pra ganhar e ela vem jogando Vem jogando rápido Toma, 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 só botada, catucada, violenta Toma, 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 toma People on luta Toma, 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 toma lumière to mвет pela pera Obrigado.